Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Para hoje temos a companhia do professor João Anaclete que, como é habitual, nos traz a antena sempre assuntos interessantes Bom dia, professor. João Anaclete Para hoje, qual é a sua escolha? A minha escolha? Essa, essa agora Ah, essa agora Essa agora Essa? Mas Essa de Queiroz? Exatamente, José Maria Essa de Queiroz Sim, senhor. Então vamos lá ouvir o Essa falar sobre o Essa de Queiroz o nosso Essa Está bem como Enfim, cumprimentar o nosso auditório E também os amigos que tornam possível esta nossa conversa Está bem Ok Então, essa agora Porque Nos últimos dias tem sido notícia A questão relacionada com a Transladação Dos restos mortais De José Maria Aça de Queiroz Do jazigo de Família Onde Que fica em Santa Cruz do Douro Conselho Conselho de Conselho de Baião Distrito Porto Para o Panteão Nacional E a Essa questão Já Foi resolvida Andou ali Uns Problemas De De Autorização Familiar Que estão ultrapassados Para o Aça de Queiroz Morreu em Paris Em 1900 No dia 25 de novembro Tinha 55 anos de idade Em janeiro de 2021 A Assembleia da República Aprovou Pura Unanimidade A Transladação Dos restos mortais De Aça Para o Panteão Nacional Em Lisboa Onde Se encontram Alguns notáveis Da nossa Comunidade Da nossa História Da nossa Cultura Alguns Presidentes E alguns Escritores Entre eles Almeida Garreia Aquilino João Deus E também Personalidades Mais próximas De nós No tempo Como Amália Rodrigues E Eusénio Da Silva Ferreira O Eusénio Este Panteão Fica na Igreja De Santa Em Grácia Que levou 400 anos A ser Construída O que está Na origem Do popular Expressão Das obras De Santa Em Grácia Aquelas obras Que nunca mais Acabam Exatamente Uma expressão Muito popular Infelizmente Volta e meia Se aplica À nossa Situação Das obras A nível Nacional Ficou Ficou Ora Alguns dos Descendentes Ou seja Seis Dos 22 Bisnetos De Dessa de Queiroz Não estavam De acordo Com a Transladação Interposaram Recurso Da decisão Da Assembleia Da República O Supremo Tribunal Administrativo Recusou A Providência Calcular E finalmente O Supremo Tribunal De Justiça Decidiu Em definitivo Que a Transladação Pode ser Feita Eventualmente Eventualmente A data Era para Ser Neste Mês Mas Já não Será Provavelmente Virá Ser No próximo Mês De Novembro No dia 25 Coincidindo Assim Com a data Do aniversário Do nascimento Do escritor E foram Estas notícias Acerca Do Eça De Queiroz Que me Relembraram O interesse Pela obra Do escritor Porque É O meu Favorito Das línguas Da nossa Literatura É o meu Favorito Portanto Tenho outros De quem gosto Muito Mas da obra Assim Completa O Eça E em Particular O livro Que vou falar Hoje Tenho Interesse E então Aqui Algumas notas Sobre o Eça Alguns São mais Conhecidos Como os Maias O Primo Basílio O Crime Do Padre Amaro E há outros Livros Que Foram Publicados Postumamente Como O Conde De Abranhos E a Capital Amos Em 1925 O Conde De Abranhos Que o professor É fã Que madeira E a tragédia Da Rua Das Flores Em 1980 Com um livro Um bocadinho Polémico Porque O autor Em vida Não estaria Muito de acordo Em publicado Ora bem Curiosamente Esta obra Do Conde De Abranhos O Conde De Abranhos Não merece Grandes Elogios Por parte Da crítica E até Muitas vezes Ignorada Quando se trata De fazer A listagem Das obras Do Eça É claro Que Não tem A importância Formal Estética A estrutura Narrativa Das obras Como O Crime Do Padre Amaro Ou até Os Maias Que Tanto Estos Maias Torturou Os Alunos Do Secundário Ui ui É o que eu digo Exatamente Leitura Obrigatória E estas coisas As leituras Obrigatórias Têm sempre A partir De uma certa Resistência Não é Ainda por cima Nunca lhe amasse Trezentas e tal Páginas Como os Lusíadas Não é Pois Pois Mas o Lusíado Ainda se pode ler Aos bocadinhos Exatamente E há o canto Nome Dos Lusíadas Que é assim Muito interessante Sob vários pontos De vista E até Terente Mas aqui Aquela leitura Da descrição Do Ramalhete Que era o palácio Do Afonso da Maia Não é Aquela descrição Do Ramalhete Que nunca mais Acabava Ou por menor Que logo à entrada Deixava assim O pessoal sem fogo Este conto de Abranhas Tem Quanto a mim E naturalmente Que exprime A minha opinião pessoal Mas não estou só Nestas considerações Porque Quanto a mim O mérito Deste livro É a sua permanência No tempo Tem o mérito Nesta obra Há o mérito De serem traçados Os contornos E maneiras De estar Da classe Dirigente portuguesa Na segunda metade Do século XIX Ora Isto A ação Situa-se Aí por volta De 1870 De 1880 Na segunda metade Do século XIX Que permanecem Atuais Após terem Percorrido Em colmos Dezenas e Dezenas De anos Centenas De governos Assembleias De uma maneira De uma maneira De uma maneira Tirando-lhe a cidade E as chagas Mas aparece Nessas outras obras Mais sofisticada Porque Porque Aparecem Nessas outras obras Personagens Com quem é fácil Estabelecer Alguma empatia Estou-me a lembrar Do Afonso da Maia Que é o patriarca Dos maias E o João da Haga Também Que é uma figura Que há quem diga Que o próprio autor Se identifica Com o João da Haga Ou então Na Capital Também é um romance Muito interessante O ingênuo Sonhador E Enguinado De toda a maneira Arturo Corvel Portanto Com estas personagens Tem-se algo Uma empatia Mas No conto de Abranhos Não há ninguém Que mereça essa empatia É tudo Arrasado Pela pena Do Elçam Ministros Deputados Jornalistas Membros do Claro Juízes Oportunistas E esportalhões Dos mais variados Matizes São arrasados Pela crítica Imperiosa Do mestre Aça de Queiroz Eu já li o livro O livro Do Aça Conto de Abranhos Várias vezes Primeiro porque é pequeno Segundo Porque também Permite Fazer Ou imaginar Personagens De diferentes Personalidades Ao longo dos anos Vão variando É um exercício No fundo E se calhar Cada leitura É sempre nova Não? Exato A leitura É a mesma Mas mudam São as Moscas O professor Mesmo Para concluirmos Eu acabo Muito para essa João Não falta De deixar a minha ideia Explanada As personagens O povo O povo Até depois Muito obrigado Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Alvor FM Exato Adão Os dias Escarenhas